E o Chico Bala já toma posição ali pra fazer a cobrança. O cobrador oficial é o Raí que já deixou o campo. Vai fazer a cobrança aí o Chico Bala. Ajeita pra cobrança aqui a marca de 45 minutos desse segundo tempo. Chico Bala bateu pro gol! Gol! Gol do Tocantinópolis! Chico Bala bateu bem demais, bateu no canto direito. Vira o jogo aqui do estádio Pereirão. Aos 45 minutos do segundo tempo você vai ver de novo o Chico Bala comemorando. Batendo bem, bateu forte, a bola quicou no canto direito do Edson Muniz. Vira o jogo o Tocantinópolis. Agora 3 para o Tocantinópolis, 2 para o NC Paraíso.